E aí galera, beleza? Tá aqui o vídeo do Levi que me pediram E eu vou fazer sim o rap dos 7 minutos Provavelmente vai ser semana que vem Junto com outras ideias que vocês mandaram Eu acho que eu vou fazer o rap do Naruto Que me pediram E provavelmente o rap do Katakuri Ou o rap do Luffy Part 3 Dependendo do que aconteça Mas enfim Esses são os planos, eu espero que vocês gostem E... Fiquem com o vídeo Uma vez Levi foi jogar futebol E acabou chutando chão A terra gira até hoje E não há contestação Porque cê tá ligado que Levi é um cara brabo Já fumou tanto que quem pegou câncer Foi o próprio cigarro Uma vez Levi faltou dois dias de aula E não há ninguém que implique com isso Hoje esses dias sou conhecido Como o famoso sábado e domingo Levi não fica agitado A gripe que fica doente Eles chamam o Levi de próprio perigo eminente Levi sempre vai ganhar no jogo do empalpa Levi escreveu esse rap E deu pro piaco cantar O Levi não toma mel Ele é como uma abena Uma estrela vê o Levi E é ela quem deseja É tão brabo que consegue dividir o número zero O amor encarou o Levi Dedia então o amor é cego Se o Levi tivesse aqui o corona não existia O soldado não pode morrer sem antes dar sentido a vida Decidiram construir as muralhas até o fim Mas nós sabemos que é pra proteger os titãs do Levi O Levi é vida O cara é muito pica Ninguém reclamaria se fosse o protagonista Olha que coisa linda As mina apaixonadinha A pergunta é quem não fica quando ele faz chacina O Levi não engorda A gordura foge dele Ele chutou uma pedra e hoje ela se chama lua Não existe um lugar que esse cara não esteve O app pode acabar Mas o Levi continua A palavra capitão Leva o título de Levi Levi não fica pesado O pesado fica Levi Um cara foi assaltar o Levi A derrota obteve Porque o próprio Levi Levou a carteira dele Elogio por dia Faço minha rotina A morte nem tenta senão ela morreria Ele não usa relógio Ele define as horas Se olha o passado o Levi é a própria história O anime acaba mas o Levi não tem fim Porque um cara desse não vai deixar de existir Se você gostou mano deixa o like aí E compartilha com alguém pra babar ovo do Levi O Levi é vida O cara é muito pica Ninguém reclamaria se fosse o protagonista Olha que coisa linda As mina apaixonadinha A pergunta é quem não fica quando ele faz chacina O Levi não engorda A gordura foge dele Ele chutou uma pedra e hoje ela se chama lua Não existe um lugar que esse cara não esteja O app pode acabar mas o Levi continua E agora bou somente a menina Ó Eu sou Um lugar que as chacinas É louco É欸 Se inscreva no canal.